Olá, meus amigos. Essa dica eu acho que você já sabe, mas não custa nada repetir, né? Vou falar hoje sobre infrações administrativas e sanções administrativas previstas na Lei dos Crimes Ambientais. E aqui que é o detalhe. A Lei dos Crimes Ambientais, nós chamamos de Lei dos Crimes Ambientais, a 9.605 de 98, ela trata, sim, de crimes de natureza ambiental, então crimes contra a fauna, crimes contra a flora, crimes de poluição, crimes contra a administração pública, mas também ela trata de infrações administrativas, tá? O que eu quero te lembrar, primeiro, o que é uma infração administrativa? Toda vez que você descumpre uma regra do poder público, você comete uma infração administrativa. Então a infração administrativa, ela não está relacionada à ocorrência de algum dano. Quer um exemplo? Sinal vermelho. Você tinha que ficar parado. Você cruzou o sinal vermelho. Tinha alguém? Não tinha ninguém na outra pista? Causou algum dano? Não causou nenhum dano. Você vai ser responsabilizado administrativamente? Vai. Por quê? Porque você descumpriu uma obrigação, uma ordem do poder público, independente de causar dano ou não. Quando eu falo de infração administrativa na área ambiental, é justamente nessa linha. Então põe na tela aí, diretor. Infração administrativa, infração administrativa ambiental. O que é isso? É toda a ação ou omissão, então conduta positiva ou conduta negativa, que viole uma regra jurídica, tá? Então se eu tinha uma regra estabelecida pelo poder público relacionada à utilização, ao gozo, à promoção, à proteção ou à recuperação do meio ambiente, eu cometi uma infração administrativa na área ambiental e, consequentemente, estarei sujeito às infrações administrativas a ela inerentes, tá? Fica a dica. Outra dica pra te ajudar ainda em relação a infrações administrativas, lembre-se que eu tenho infrações administrativas em outros ramos do direito também. Então quando você estudou Código de Defesa do Consumidor, nós temos lá infrações administrativas, tá? Essas infrações administrativas, mutates, mutantes, ou seja, levando em conta, obviamente, as características da infração e as características da sanção, elas também estão presentes no direito ambiental. Então vale a pena aí dar uma olhadinha no artigo 70 e seguintes da nossa lei 9.605 de 98. Então nós vamos ter lá infrações administrativas. Quais são as sanções? Multa, apreensão da mercadoria, apreensão dos produtos, apreensão do objeto utilizado ali naquela infração ambiental, entre outras, ok? Abraços, bons estudos a todos e teremos novas dicas pela frente. Abraços, bons estudos a todos e teremos novas dicas.